Dia dez, segunda-feira, vinte horas no Ginásio Casemiro de Abreu, final do Futsal Feminino. Estrela do Norte, Sal Compi. As melhores das melhores. Comentário, Olavo Dantas e Ricard Chaves. Técnico campeão universitário feminino e futsal do Rio de Janeiro. Técnica, talento, conjunto e qualidade. Segunda, vinte horas, Sal Compi e Estrela do Norte. Realização, Federação Amazém de Futsal, transmissão ON Jornal.